Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na água Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz Cantei Noite Feliz comigo Noite Feliz Dorme em paz, ó Jesus 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 Jesus Feliz Natal Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus